Música No âmbito da política municipal de apoio ao comércio local, a Câmara Municipal estabeleceu uma parceria com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia para a atribuição de um boucher de 30 euros destinado à realização de compras no comércio local. Esta confiança permite que os próximos tempos serão de recuperação das atividades económicas e esta medida será também um estímulo a esta recuperação, entre outras que estão a ser implementadas pelo município. Divulga-se assim um projeto junto das empresas, convidando os interessados a participar nesta iniciativa através da adesão do seu estabelecimento comercial ao conjunto de lojas onde os bouchers poderão ser utilizados. Esta inscrição de empresas no apoio ao comércio local deve ser feita até dia 31 de março.